Olá pessoal, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Bom, eu gravei um vlog lá na Arena Corinthians. Gente, essa parte aí eu tava falando, mas o que acontece? Tava muito barulho. Então eu tirei e aí eu desisti. Falei, vou gravar assim mesmo. Tava com a minha prima Gabi, que é corintiana. Eu tinha que fazer um tour lá pelo estádio do Corinthians pra fazer conteúdo. Porque eu tô gravando uns vídeos nos estádios. E aí aproveitei pra levar a gata corintiana pra conhecer o estádio. Porque eu acho que ela nunca tinha ido. E ela tava toda feliz. Gente, eu assim, eu não me importo, sabe? Eu já, é meu trabalho, eu sei que eu tenho que ir colocar a camiseta dos times pra gravar vídeo e tá tudo bem. Teve uma hora só que o cara mandou gritar um vai corintias alto lá. E eu falei, ah moço, aí você já tá querendo demais de mim. Foi essa hora aí que a Gabi tava gritando. E eu falei, não moço, aí você já tá pedindo muito. Aí não tem como não, né? Mas é isso, né, gente? Vamos manter o respeito. Porque cada um tem seu time e tá tudo bem. Eu fui lá gravar, gravar conteúdo. Porque eu tenho a consciência de que eu não tenho só torcedores são paulinos. Então, sim, gente. Se eu tiver que ir em todos os estádios pra agradar as pessoas que me assistem, eu vou fazer. Porque são vocês que me assistem. E eu tenho que fazer o melhor pra vocês na minha cabeça, né? Não só pra um tipo de pessoa. Então, é isso. É o estádio. Gente, o estádio é a arena, né? Que não é estádio. A arena, ela é muito bonita mesmo. Ela é bem clean, assim, sabe? Ela tem muitas coisas legais. É bonita, tá, gente? Não é feia. Eu não gosto do formato dela, sabe? De impressora mesmo. Mas o formato de fora, porque dentro, gente, não tem o que falar. É muito bonito. Aí tem umas camisetas. E o tour é bem parecido com a do... Com a do São Paulo. Gente, é um barulho, alguma coisa que eu lavo fora. Mas, enfim, não vou parar a gravação. Vamos continuar. Ela é bem parecida, o tour, com o Morumbi. Tem uma pessoa que vai passando nos pontos principais do estádio. E contando pra você um pouco de... Desde quando foi construído, né? Contando, assim, uma das principais histórias. E é assim, gente. Ele deixa você tirar foto. Ele dá, acho que, dois minutos pra você tirar foto. Com tudo que você quiser. É, claro, tem que tomar cuidado. Você não pode ficar tocando, assim, nas coisas que, né? Mas, enfim, tinha bastante criança. É legal, né? Ver os pais levar as crianças pra conhecer. É uma sensação muito boa, assim. Aí estava a Gabi, toda feliz também. A gente tirou as fotinhas dela. E nessa hora, a gente foi pra essa parte da... É, arquimangada não, perdão. Fomos para o camarote. E ele foi mostrar... Gente, uma coisa acústica do estádio. É muito boa. É toda pensada. Inclusive, é o único estádio. Estádio não arena. Do Brasil, que tem piscina. Fica nessa parte aí. Olha o que eu tô mostrando. É que não dá pra ver. Tem um camarote que tem piscina, gente. Ou seja, você pode assistir o jogo na piscina. Mas, enfim. Ali é a arquibancada. Na arquibancada, não. Na arquibancada da organizada, né? No caso, não tem cadeira. Porque pra eles é melhor. Pra eles querem subir no bandeirão. As cadeiras atrapalham. Mas, enfim, gente. O acústico é muito bom. Tem um eco. Então, eu fiquei imaginando o estádio lotado. A torcida cantando. E esse eco deve fazer um barulhão mesmo, viu? E assim, tem vários camarotes. Igual, gente, assim. A estrutura que eu digo. Não estrutura, né? Porque a estrutura é bem diferente. Mas a logística é tipo a mesma. Acho que em todos os estádios. Camarote. Você vai. Você vai na taça. Aí você vai no camarote. Aí você vê o vestiário. Enfim. Essa sala aí é a sala de... Onde fica o pessoal da imprensa. Você lembra que eu também mostrei uma no Morumbi? Se você não viu o Toro do Morumbi, vai lá ver, gente. Mesmo que você não seja São Paulino. Eu acho que é muito legal. Assim como eu acho legal quem não é corintiano ver esse daqui. Porque é legal você saber algumas curiosidades. Uma curiosidade muito legal é esse corredor. Gente, esse corredor é o corredor do vestiário dos visitantes. E o arquiteto pensou em tudo. Esse corredor não tem um acústico bom. Porque pro visitante ouvir a torcida mesmo. Ouvir o caldeirão que tá, né? Pra eles ouvirem mesmo a torcida. Gritando, fazendo bagunça. Pra dar aquele medo. E aí tem aonde entra os ônibus. Que é essa parte. E mais pra frente é o corredor dos jogadores do Corinthians. E aí, gente, vocês vão ver até o teto. Eu não sei se eu mostro. Mas até o teto deles é de outra cor. Por quê? Porque o deles tem um acústico bom. Um acústico que abafa. Pra quê? Pra não ouvirem o que eles estão conversando. Pra eles conseguirem conversar entre si. E se entenderem. E pra ter aquele momento, né? Enfim, mais calmo. Eu achei essa explicação muito legal. E é isso. Depois a gente vai pro vestiário. Que é, né? Onde o pessoal pode entrar na Hidro. E olha, a Hidro é grande, tá? Gente, o vestiário é muito bonito. Gente, não tem como eu comparar o Morumbi com o Allianz. Ou com o Itaqueron. Porque, gente. Porque os estádios são muitos mais novos do que o Morumbi. As arenas, né? Me corrigindo de novo. O Morumbi, gente. É um estádio. Que, ó. Tá há muito tempo já aí. Então, é isso, gente. Aí tem cheiro de novo. Aí você fala. Você vai comparar uma coisa que, tipo, é novinho. Com uma coisa que já tá há um tempo. Que o Morumbi tá há muito tempo, né? Mas, enfim. Aí a gente foi pra parte do gramado. E a parte do gramado você pode sentar. E aonde fica os reservas. Só não pode pisar na grama. Porque eles estavam... Eu acho que nenhum tour você pode pisar na grama. Porque eu acho que eles cuidam muito dessa grama. E pelo que entendi. É bem caro cuidar dessas gramas. Em qualquer estádio, provavelmente. Então, eles não deixam pra, né? Pra preservar pros jogos mesmo. Porque no jogo já vai estragar tudo. Imagina. Imagina a gente pisando, né? Porque o jogador vai e tira um teco. No Morumbi também não podia pisar. E nem aí. Mas, depois dessa parte... Calma, a gente vai ver junto. Porque eu não lembro o que é depois dessa parte. Mas mostrando aí pra vocês. É bom que tem uma parte coberta no Morumbi. A Gabi aí sentada. Já tinha tirado foto. Tava mexendo no celular enquanto eu gravava. Pra vocês. Eu acho legal essa parte do coberto no Morumbi. E só é coberto algumas partes da cadeira. Mas, pelo que eu vi. Vai ter um projeto que vai colocar, né? Umas coberturas no Morumbi. Ai, deixei um like, inclusive. Aí, você vai subindo, ó. Aí, as cadeiras são bem... Bem boas as cadeiras, sabe, gente? Tem até... Como que fala? A mofadinha. Que eu achei incrível. E é isso, gente. Eu fui aí gravar um vídeo lá pro Tico Teco. E agora, eu vou deixar o final. No final do vídeo. Como que ficou o videozinho curto. Com o original que eu fiz, tá bom? Espero que vocês gostem. Por favor, deixem um like e um comentário aí. Beijinho. Aqui, na Arena do Corinthians. Bora lá. Vamos lá. O que vocês não me pedem? Sorrindo que eu não faço chorando. Cadê os corintianos aí nos comentários? Cadê os corintios aí nos comentários? Cadê os corintios? Cadê os pirulhos? Cadê os corintios. Aloha. Obrigado. Obrigado.